O que ele entregou o melhor, ele entregou a sua vida, por mim e por você E se você está aqui sentado nesses bancos, ainda não conhece, ainda não serve esse Deus Todo-Poderoso Hoje o Senhor te chama para uma nova vida com Ele, amém? Aleluia, vamos adorar no nome do Senhor A coroa que usou não era de ouro, apesar de um coro a rei, como o rei Não era de ouro, ouro de amante, mas era o fim do sol, desfim dos filhos Por que tratar o rei desta maneira? E por que fazer cruzar coroa tal? Ele nunca foi forçado a usá-la Mas por amor, deixou-te arrear A coroa que Jesus usou na cruz Por aceita para mim Ele me adorou Pela minha salvação E jamais terá de usá-la outra vez O inimigo não desiste Fácilmente Ele quer fazer cruzar coroa tal? Mas tenha isso sempre em sua mente Provoca o mar O bem venceu o mar A coroa que Jesus usou na cruz Por aceita para mim Ele me adorou Ele me adorou Pela minha salvação E jamais terá de usá-la outra vez A coroa que Jesus usou na cruz Por aceita para mim Ele me adorou Pela minha salvação E jamais terá de usá-la outra vez E jamais terá de usá-la outra vez E jamais terá de usá-la outra vez A coroa que Jesus usou na cruz A coroa que Jesus usou na cruz Por aceita para mim E jamais terá de usá-la outra vez E jamais terá de usá-la outra vez A coroa que Jesus usou na cruz E jamais terá de usá-la outra vez 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 E jamais terá de usá-la outra vez